Salve, salve galera! Tudo legalzinho com vocês? Tudo bem bom? Quartou então galera, dia de mandar salve aí pro pessoal que pediu Mas antes eu queria falar uma coisa importante aí galera, a respeito da rifa aí que a gurizada tá fazendo Ahn... Vai ser sorteado aí um LS2 novinho galera, novinho aí mesmo Um mini capacete e 10 litros de gasolina Vai ser, o valor da rifa aí é 5 reais Ahn... Vai ser sorteado aí dia 8 de março A princípio vai ser via Facebook ali galera Facebook ali ao vivo Eu vou, com certeza eu vou gravar mais vídeos antes e vou dando mais informações pra vocês aí E vai ser poucos números aí galera, boa chance de ganhar, eu já peguei meu número Gurizada que não tá por dentro ainda aí da rifa aí Tá vendo vídeo agora, vou deixar o número ali embaixo pra vocês chamar Se quiser pegar um talão pra vender também Tem uma gurizada que eu sei que me... Que assiste meus vídeos ali de... Arroio do Padre Caso alguém se interesse em comprar algum número também 5 reais aí o número, boa chance de ganhar galera, vai ser poucos números aí Vamos tá fazendo essa rifinha aí galera Era S20 Eu peguei meu número já, vai que eu ganho Mas tô louco então Vamos achar um lugarzinho pra estacionar então galera Mandar o saldo aí pro pessoal que pediu Xerrão, só alegria por enquanto galera Top mesmo Já andei ali domingo, andei 350km, pouquinho mais eu acho Bem econômica, boa de andar Motor bem forte também Só alegria Tá estacionando aqui galera, já mandar o saldo pro pessoal Tá escurecendo E é nóis que voa É isso aí galera, vamos pro salve então O Lucas Aldrigue Funari Sempre acompanhando o canal aí Top mano, parabéns Manda salve, valeu meu irmão Obrigado mesmo por acompanhar o canal aí O Marcos Kinnaba Ficou chave o vídeo, só pelo próximo rolê Manda salve, é nóis meu irmão, valeu mesmo Da Falqueira aí, do Dory Vermelho Haha, Kinnaba rapaz O David Xavier também É muito top, manda salve, valeu David Quem mais aqui galera Jean Mota de Rio Grande Pediu salve, só salvinho Valeu Jean pra acompanhar o canal Muito grato mesmo a todo mundo aí Que tá sempre acompanhando Tendência é só crescer, valeu mesmo galera O Alassi Vinicius Botou ali top mano, valeu Alassi Eu tirei print aqui galera Tirei print pra ficar mais fácil pra mim Falar do que tá escrevendo nome por nome no celular Aí eu tirei o print aqui dos comentários Dos três últimos vídeos e vou tá falando aí os comentários Se alguém quiser Falar alguma coisa, perguntar alguma coisa aí também Pergunta que vamos tá interagindo aqui galera O Alexandre Kroll O alemãozinho Haha, manda abraço pra mim em próximo vídeo Qualquer dia desse vamos junto aí Valeu Alexandre Valeu por acompanhar o canal mesmo cara Valeu mesmo Augusto Wyke Wilke né No caso ele falou ali ó Pronuncia o W com um V Valeu Augusto Por tá acompanhando o canal aí Valeu mesmo de coração cara O Jonathan014 Também acompanhando sempre o canal O Marcos Garcia Também sempre junto acompanhando Valeu Marquinhos De coração mesmo O Charles Cara Charles Vieira Valeu Charles Por tá acompanhando o canal Tinha me esquecido de dar o salve aí pro Charles Tô só por uma volta naquele twistão hein Haha Charles tem uma twister das novas aí galera Um twistão das novas aí Nunca andei Já deixou dito pra mim várias vezes Olha o que eu quiser pegar lá Uma hora dessa vai até ter no vlog aí De CB Twister cara Das novas Haha Bug do Bugado O Otávio Manda salve pra mim no próximo vídeo Valeu Otávio Valeu mesmo cara O Igor Ortiz Haha Alecrim Sempre acompanhando o canal E só salvinho né Alecrim Só salvinho Vamos ver aqui André e a Cate Também sempre acompanhando Esponja Motovlog Só salvinho Valeu cara Valeu pra acompanhar o canal Estevam Barros Estevam Barros aí Próximo vídeo Divulga a guilda TBS Do Free Fire Haha Temo junto Salve É Tá divulgado então meu velho Valeu O David Xavier Já falei Sempre acompanhando o canal O Augusto E o Wilk Também Vamos ver quem mais galera Wagner Slabão Olha o Repolho galera Mais conhecido como Repolho Trabalha junto comigo Quem quiser chamar Quem quiser chamar ele também Tambica de Assute Vai atender do mesmo jeito Hehehe Tudo certo O Denner O Denner Vlogs também Só acompanhando o canal também Valeu Denner Chave teus vídeos lá Valeu mesmo JP06 XR é top mano Pô topzera mesmo Não tenho o que reclamar Motinho top Confortável O cara se encaixa bem O caroneiro vai bem também Só alegria XR galera Só alegria mesmo Vamos ver quem mais aqui Tem mais alguém O Igor Ortiz Só salvinho Alecrim Ha ha Outro fiel cara Alecrim Dourado O Natan FF Manda salve pra mim Faz o favor Pô valeu Natan André Aquete João Miguel E aí Daniel Manda salve aí pro filho Dudu da Hornet Pô valeu João Tinha me esquecido De mandar o salve aí cara Mas agora tá dado E é isso aí galera O Marcelo também Acompanhando o canal E é isso aí Acho que Se eu pulei algum galera Me desculpa aí Se eu pulei algum Algum aí que Eu tirei o print aí Posso ter pulado algum Mas aí Vocês comentem de novo E nós falemos No próximo vídeo He 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 E valeu a cada um galera Compartilhe o máximo Que vocês conseguirem aí Marca com um amigo também Pra tá divulgando O sorteio do LS2 Quiser algum talão Como eu já falei no vídeo Se quiser algum talãozinho Ou quiser algum número É só chamar o número Que eu vou deixar Ali embaixo na descrição É o WhatsApp também E valeu a cada um galera Compartilhe o máximo Que puder A princípio vai ser Dia 8 de março O sorteio galera Dia 8 de março Aí via Facebook Ao vivo A princípio é isso aí Mas vou tá gravando aí Mais vídeo antes disso E vou dando mais informações Pra vocês Obrigado a cada um Que tá junto galera Até aqui Falta pouco aí Pra mil inscritos Agradeço de coração A cada um E é nóis Até o próximo vídeo galera Valeu Fui Tchau Tchau